E aí, galera, beleza? Estou aqui para fazer um vídeo com vocês, no vídeo de hoje eu estou aqui para mais um episódio da nossa série Construindo uma Cidade, galera. E hoje, como vocês viram pelo título, a gente vai fazer uma estação de lançamento dos foguetes aqui no nosso projeto NASA, galera, exatamente. Tá vendo essa ilha que está atrás de mim aqui? Essa ilha gigantesca. Então, bem ali no meio, naquele quadrado que tem ali no meio, galera, vai fazer uma estação de lançamento dos foguetes. Então, ainda nesse vídeo, eu vou fazer um foguete que vai estar sendo lançado lá para o espaço sideral, galera. Então, se você já gostou da ideia desse vídeo e quer apoiar a série no canal, é só deixar o seu like. Você já sabe, é só clicar no joinha que você mostra que você curte a série, que você quer mais episódios e que você quer que o Meet sempre traga Construindo uma Cidade e que a série nunca acabe aqui no canal, ok? É o seu joinha que mostra o seu apoio. E agora, galera, chega de enrolação e bora logo para o vídeo! Então, pessoal, antes da gente fazer a parte da estação de lançamento dos foguetes, pessoal, eu vou trocar aqui de lugar uma coisinha. Lembra que eu separei esse espaço aqui de onde vai ser a montanha? Então, pessoal, essa montanha eu vou colocar ela do outro lado. Tá vendo que tem aquele espaço lá na frente vago, mano? Então, eu acho que eu vou colocar a montanha daquele lado de lá. E desse lado de cá, galera, eu vou fazer aquela ponte. Vai ter tipo uma ponte que passa aqui por cima do mar até a ilha, beleza? Tipo uma ponte aqui, assim, ó. Nesse espaço aqui, galera. E essa ponte, ela vai, né, cruzar o mar inteiro, galera. E vai ser uma ponte parecida com essa que tá passando na tela agora. A ponte São Francisco, que eu já tinha até falado pra vocês há uns dois episódios atrás que eu ia fazer isso, tá ligado? Então, é justamente por isso, por causa da ponte, que eu vou ter que mudar a montanha de lugar. Ela não vai ficar mais aqui nesse lugar, ela vai lá pro outro lado, ok? Então, pessoal, como vocês estão percebendo, eu já tapei aqui a demarcação, né? E aqui eu vou demarcar onde que vai ser a nossa ponte, galera. Não sei ainda quantos blocos ela vai ter. Não faço ideia, velho. Inclusive, deixa nos comentários se você realmente quer que eu faça uma ponte aqui. Beleza? E bom, eu vou aqui, então, pegar desde esse coqueiro até o outro ali. Pra demarcar mais ou menos aqui, no espaço onde a gente vai ter a nossa ponte, galera. Aqui que vai ser a nossa ponte, ó. Nesse espaço aqui, beleza? Então, ela vai ligar daqui a lá, galera. Então, tipo, vai ter uma ponte que vai passar daqui, pá. E ela vai ligar lá perto da Torre Eiffel, galera. Beleza? Então, aqui já tá o espaço da nossa ponte. E vocês viram, galera, que, tipo, vai precisar de uma rua aqui, né? Vai precisar de uma rua pra levar lá pro meio da ilha. E, mano, isso daqui... Eu queria até falar nos últimos episódios, mas eu acabei esquecendo de falar. Que, mano, isso daqui tá me lembrando muito a ilha do Jurassic Park, tá ligado? Onde os caras isolam a ilha do resto do mundo, mano. Porque lá tá cheio de dinossauro, velho. E a gente meio que demarcando aqui tá me lembrando muito, velho. Tá me lembrando muito a ilha do Jurassic Park, cara. Meu Deus. Mas, enfim, como vocês estão percebendo, a gente vai precisar de um espaço aqui pra fazer a rua. Porém, se a gente fizer essa montanha um pouco menor, tá ligado? A gente fez ela bem grande, né? A gente tá querendo fazer ela muito grande. Agora, se a gente fizer ela um pouco menor... Ela tava 90 por 90. Daí a gente pega e faz ela um pouco menor. Acho que dá pra fazer tranquilo, galera. Então, vamos lá, né? Vamos diminuir, então. Tava 90 por 90. Agora, acho que eu vou fazer, sei lá, 70 ou 60, tá ligado? Beleza, pessoal. Igual eu falei pra vocês, eu separei um espaço menor, beleza? 70 por 70 blocos. E, mano, eu acho que dá pra fazer uma montanhazinha aqui com a cachoeira, igual a gente queria, tá ligado? Ela não vai ser tão grande, mas ela vai conseguir ficar aqui de boas, galera. Aquele espaço de lá, eu acho que não vai ter nada. Só vai ser floresta mesmo, ok? E agora, a gente vem aqui e demarca cada um desses lugares, né? Provavelmente essa ponte, ela vai ser mais larga, beleza? Provavelmente ela vai até aqui, mais ou menos, assim, ó. Pros dois lados, tá ligado? Mas eu só separei aqui mesmo pra ficar meio simbólico, galera. Pra gente saber que é esse espaço aqui da ponte, ok? Beleza, colocamos aqui a ponte. E agora, a gente vai aqui também demarcar, colocar bem aqui no meio, ó. Escrever montanha. E agora, eu vou colocar aqui do lado também, como a gente já vem fazendo, né? Em todos os lugares aqui. Então, beleza, galera. Essa daqui é o espaço da nossa montanha, certo? E agora sim, vamos começar a fazer aquilo que eu falei pra vocês que eu ia fazer lá no início do vídeo, beleza? A parte do foguete, galera. Então, é o seguinte. Primeiro, a gente precisa achar o meio, né? Desses 100 por 100 blocos. Pra vocês que não sabem, esse quadrado que a gente fez no meio da ilha tem 100 por 100 blocos. E no meio, a gente vai fazer, tipo, uma plataformazinha. Eu acho que eu vou fazer aqui com esses dois blocos de concreto cinza e concreto amarelo, beleza? E também aqui, pedra lisa, galera. Vou tentar fazer o mais parecido com a vida real possível, ok? Então, pra gente achar o meio, primeiro a gente vai ter que contar 50. Aqui, ó. Desse aqui, conta 50. Acho o meio aqui. Aí a gente vai contar 50 de lá também. A gente acha o meio, beleza, galera? Beleza, galera. Então, achei o meio aqui, como vocês estão percebendo. A gente tem esse espaço aqui de meio, ok? Então, já posso destruir essa placa que a gente colocou. Relate que depois eu vou colocar a grama de volta aqui nesse lugar aqui que a gente fez, beleza? Então, beleza, galera. Agora a gente vai pular 1, 2, 3, 4, 5. 5 pra cada lado, certo? Ok. Agora a gente vai aumentar 1 aqui pra cada lado, ó. Em cada plataforminha. Eu tô pegando aqui com a pedra lisa, beleza? Como vocês estão percebendo. E agora a gente junta aqui assim, ó. Tem algo... Tem algo diferente aqui, hein? Ah, tá. Esse daqui ficou um pouco maior, galera, ó. Então, vamos arrumar isso daqui. Acho que ficou um pouco maior aqui. Aí! Então, beleza, galera. A gente tem exatamente o meio aqui, ok? E, mano, dá pra fazer essa plataforma ainda maior, né, galera? Porque olha o espaço que a gente tem. Tudo bem, né? Que vai ter, tipo, um prédio da NASA em algum lugar e tal. Mas eu acho que dá pra fazer isso daqui maior, galera. Então, eu vou aumentar isso daqui, beleza? Mas essa daqui é a base. E beleza, pessoal, ó. Já demarquei ali até onde eu vou fazer. Esse daqui vai ser o tamanho da nossa estação aqui de lançamento dos foguetes, ok? E como vocês estão percebendo, tem 10 blocos a mais. Então, se a gente já tinha colocado aqui 5 blocos nessa parte e mais 10 aqui, a gente tem 15, beleza? 15 blocos aí pra cada lado. E agora, galera, a gente vai fazer, tipo, essa circunferência, só que bem maior aqui em volta, ok? E depois destruir essa daqui que a gente fez, ok? Então, bora lá. Beleza, galera. Essa é a plataforma de lançamento dos foguetes, beleza? Diminui um pouco ela porque, mano, eu acho que ia ficar muito grande, muito desproporcional ao foguete. Então, eu, em vez de fazer 15 pra cada lado, eu fiz 10 pra cada lado, beleza? Eu aumentei só mais 5, galera. Então, ficou desse jeito aqui, ó. Como vocês estão percebendo, eu aumentei, ó. 1, 2, 3, 4, 5, beleza? Isso pra todos os lados, galera. E aqui no meio, eu não destruí porque, mano, esse daqui vai ser o espaço do foguete, beleza? Foi até bom a gente fazer porque esse daqui vai ser o espaço que o foguete vai ocupar, galera. A gente já tem mais ou menos aí o espaço onde ele vai estar ocupando, né? Então, agora a gente vai subir aqui, ó, 3 blocos, beleza? A gente vai subir 3 blocos de altura aqui ao redor de tudo isso daqui. Então, bora pra uma timelapse. Então, beleza, galera. Agora que a gente já fez isso, a gente vai vir aqui e vai colocar tipo um detalhe assim desse jeito na plataforma, galera. Isso ao redor de toda a plataforma, beleza? Então, a gente vai fazer isso daqui, ó, colocando um bloco pra frente aqui ao redor de toda a plataforma. E pronto, depois disso, a gente vai passar aqui o concreto cinza, beleza? Em todo esse espaço aqui que sobrou. Só que ali no meio, como eu falei pra vocês, vai ser a parte do foguete. Então, nessa parte, eu não vou passar o concreto cinza, pessoal. Não vou passar o concreto cinza porque eu vou fazer uma demarcação com o amarelo aqui pra saber que ali fica o foguete, tá ligado? E, galera, também tem uma coisinha do lado do foguete que é tipo uma torrezinha de ferro, mano. Eu não sei se é por ali que os astronautas sobem no foguete ou se é pro foguete não cair, tá ligado? Enquanto ele tá aqui na Terra, tá ligado? Não sei, velho. Vai tá passando uma imagem aí na tela de um foguete antes dele ser lançado, galera. E vocês vão perceber que do lado do foguete tem esse negocinho de ferro, galera. Tipo uma sustentação dele aí. Se o editor conseguir achar, ele vai deixar na tela pra vocês. E, mano, eu vou tá fazendo isso daqui aqui no nosso Minecraft também, ok? Essa parte aqui, ó, vou passar concreto. Só vou deixar mesmo o meio aqui separado. Então, a gente vai tá fazendo essa plataforminha aí também, beleza? Esse negocinho aí que sustenta o foguete do lado dele também, certo? E aí, é isso, galera. Eu não sei nem como é que eu vou fazer um foguete aqui no Minecraft, né? Mas eu vou tentar fazer o melhor foguete que der pra fazer, pessoal. Sério, mano. Vai ficar muito top. Então, ó, agora a gente passa aqui e fecha, beleza? Então, galera, tá ficando muito da hora aqui a nossa plataforma de lançamento dos foguetes. Inclusive, já comecei a fazer o foguete. Vou mostrar pra vocês agora como que tá ficando, beleza? Mas, você já sabe. Se você tá assistindo o vídeo até agora, aproveita e se inscreva no canal. Aqui você é muito bem-vindo ou bem-vinda. Venha fazer parte também da família dos mitos. Aqui tem vídeo todos os dias pra você. Aqui você não fica sem conteúdo. Se você quer ver os próximos episódios de Construindo Uma Cidade, os próximos episódios aqui desse projeto no canal, é só clicar no botão inscrever-se e também ativa o sininho. Ativa as notificações aí pra você receber notificação nova sempre quando sair episódio novo de Construindo Uma Cidade aqui no canal, beleza? Se você tá gostando desse episódio aqui, com certeza você vai gostar dos outros, dos próximos aí. Então, já se inscreve. Então, beleza, galera? Vou mostrar pra vocês agora como é que tá ficando a nossa estação de lançamento dos foguetes. Juntamente com o nosso foguete em 3, 2, 1... Olha isso daqui, galera! Essa daqui é a nossa plataforma de lançamento dos foguetes. Como vocês estão percebendo, eu coloquei umas tochas de redstone ali pra meio que iluminar essa área e dizer que é uma área ali onde vai ter o nosso foguete. Galera, eu já comecei a fazer as perninhas aqui do nosso foguete, né? Inclusive, essa foi a demarcação no chão que eu fiz. Eu fiz com amarelo, como vocês estão percebendo, como eu já tinha falado pra vocês, né, galera? Basicamente, agora eu tô vindo aqui, ó, em cada meio, beleza? Cada meio desse lugar aqui. E fazendo essa estruturazinha aqui, galera, ó. Que é a parte de baixo aqui do foguete, beleza? Então, faz isso daqui com o concreto vermelho, ó. Pra quem quiser fazer também, seguir o tutorial aí pra fazer um foguete no Minecraft. Lembrando que eu não vou estar seguindo nenhum tutorial, nem me inspirando em nenhuma imagem da internet. Eu vou tentar fazer aqui com a minha criatividade, beleza? Então, vamos lá, galera. Beleza, agora que a gente já fez isso, a gente vai pegar aqui o concreto branco. Então, essas são as cores do nosso foguete, beleza? Vermelho e branco. E provavelmente também vai ter azul, galera. Porque combina muito aí com a NASA, né, azul. Então, vamos aqui estar juntando. Primeiramente, fazendo um quadrado aqui, ok? Ó, fez um quadrado juntando todos esses negócios aqui. Já tá dando cara de foguete, galera. O que a gente faz? A gente vem aqui. Nessa parte de baixo, a gente quebra desse jeito, beleza? Ele vai afinando. Então, essa parte de baixo vai ser desse jeito aqui, o foguete. Aqui a gente sobe. Vamos subir aqui uns dois blocos, beleza? Provavelmente eu vou subir mais, só que por enquanto eu vou subir só dois, beleza? Pra eu ver como é que tá ficando. Você que estiver fazendo, você faz assim também, ok? Pra poder ficar igual o meu. E aí, galera, aqui embaixo a gente vai descer aqui. Vai fazer mais dois, ok? Dois em cima, dois pra baixo. Beleza, galera. Agora a gente vai subir um pouco mais aqui, beleza? Eu tentei dar uma engordada ali embaixo no foguete. Não sei se ficou muito legal aquela engordada ali. Talvez eu tire. Beleza. Aqui a gente vai subir mais um pouco, dessa maneira, certo? Vamos subir mais um pouco aqui. Ok. Agora a gente vai diminuir um pouco, galera. A gente vai diminuir um pouco, começar a diminuir um pouco aqui, beleza? E também vamos passar aqui desse jeito, ó. Três em cada lado, beleza? Três blocos em cada lado. E vamos deixar o nosso foguete bem longão, galera. Vamos deixar o nosso foguete bem longão. Aqui tá parecendo um ovo aqui embaixo, galera. Ah, não, velho. Não gostei disso aqui que eu fiz, não, ó. Tá parecendo um ovo. Não ficou legal, não, velho. Talvez eu faria assim. Por enquanto eu vou deixar assim, ok? Aí, galera. Aqui a gente pode estar engordando um pouco mais, então... Ok, galera. Tá melhorando um pouco. Ainda vou arrumar um pouco mais ali embaixo. Agora a gente sobe isso daqui por uns cinco blocos, beleza? Daqui a pouco a gente começa a fazer as janelas do foguete também, galera. O episódio aqui é mais pra focar no foguete em si, pessoal. Bastante focado no foguete, beleza? E agora a gente sobe um pouco mais. Então a gente vai colocar um bloco pra cada lado, assim, ó. Beleza, pessoal. Aí a gente tá chegando aqui, ó. No pico do foguete aqui, como vocês estão percebendo. Aí aqui a gente pode subir dois. Acho que eu vou subir até três. E aqui a gente faz a parte de cima do foguete, galera, ó. Inclusive eu quero fazer vermelha, beleza? Então essa parte aqui que a gente fez pode fazer vermelha. A gente coloca dois pra cada lado assim. Sobe uns três blocos. E ficou desse jeito aqui o nosso foguete. Ah, não. Ficou desse jeito aqui o nosso foguete, galera. Bom, não tá o mais bonito de todos, como vocês estão percebendo, né? A gente precisa arrumar muita coisa nele. E eu vou começar a arrumar ele. Eu acho que talvez, galera, a gente tenha até que aumentar ele, tá ligado? Porque ele não ficou tão grande quanto eu queria que ele ficasse, pessoal, ó. Ele começou grande e a partir daqui a gente começou a zoar ele. Então essa parte de cima aqui vai ter, só que ela vai ser um pouco maior, ok? Não vai ser assim desse jeito, não. A gente vai aumentar um pouco mais. Pelo menos aí vai uns cinco blocos de altura cada andarzinho dele, tá ligado? Até chegar lá em cima. Então vamos que vamos, galera, que a gente tá na metade do foguete aqui. Até aqui tá top. Então a gente vai ter que arrumar lá pra cima, ok? Bora lá, pessoal. Então, galera, apresento pra vocês o nosso foguete. Eu reformei ele e ele ficou desse jeito aqui, pessoal. Esse daqui é o nosso foguete oficialmente, beleza? O foguete da nossa NASA, galera. Se liga só como é que ele ficou, mano. Eu acho que ficou muito melhor do que tava antes. Eu consegui dar uma alongada nele. Como eu falei pra vocês, ele tava bom até o meio, tá ligado? Então só faltava alongar o foguete pra ele ficar melhor igual tá agora, galera. Eu vou falar as medidas aqui de cada lugar aqui pra quem estiver fazendo também, né? Foguetes poder fazer junto comigo, galera. E basicamente, o que que eu vou fazer, galera? Agora eu vou fazer tipo umas janelinhas aqui no nosso foguete. Então, pra fazer essas janelas, a gente pode pegar ou vidro vermelho ou vidro branco, né? Vou pegar o vidro branco aqui, porque eu acho que combina mais com esse concreto branco que a gente usou. Então, aqui embaixo a gente tem de altura 1, 2... Ó, aqui eu coloquei na derite, beleza? 3, 4, 5, 6, 7 blocos. E aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 também, beleza? Eu vou subir aqui, ó, até o terceiro e vou aqui no meio colocar uma janela, beleza? Eu acho que essa janela aqui tá boa, ó. A gente pode fazer até duas aqui nessa parte de baixo, cara. Porque sobrou bastante espaço, então a gente pode pular aqui, ó, 2. Pulei 1, fiz aqui, aí pula 2, faz mais uma aqui, beleza? Ó, galera, ó, dá pra fazer duas janelinhas então, aqui nessa parte de baixo. Ó, aqui a gente pula 1, faz uma janela com 2, lembrando que ela tem 2 de altura e 1 de largura, beleza? A gente vai fazer isso daqui ao redor de todo o foguete. Beleza, galera, então eu fiz ali com 3 de altura, beleza? Porque eu acho que combina mais, ó, a gente consegue fazer exatamente duas ali, como vocês estão percebendo. Acho que fica mais legal. Então a gente pode vir aqui e essa parte de cima aqui, ó, coloquei na derite também como um detalhe, né? E aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 blocos também. Vocês estão percebendo que o nosso foguete é todo contadinho, né, velho? Ele é todo certinho, métrico, né, pessoal? Então, aqui a gente vai fazer a mesma coisa. Será que dá pra fazer? Ou se não, eu faço aqui no meio assim, ó? Vou fazer uma só, galera, ó. Bem aqui no meio, porque não faz sentido ter tanta janela aqui, ó. Então uma só aqui no meio, beleza? Desse jeito aqui. Então tem duas janelas ali embaixo, uma janela aqui no meio. Aqui em cima eu acho que eu não vou fazer janela, galera. E aqui em cima é o seguinte, ó. Fiz mais uma camada de netherite. Daí eu coloquei dois blocos, coloquei aqui uma escada, beleza? Ó, vocês estão percebendo que eu fiz aqui um andar com dois blocos de altura. Aqui em cima eu fiz outro andar com dois blocos de altura. Aqui outro andar com dois blocos de altura. E aqui três blocos de altura nesse último pilar, beleza, galera? Aí aqui pra dar um detalhe eu coloquei o quarto suliso, né, nas pontas aqui, galera. Pra dar uma quebrada aqui e tudo mais, pra ficar mais bonito. E aí, aqui em cima eu coloquei isso daqui, pessoal. Que é uma parede, beleza? Uma parede de andesito. E aqui a gente pegou e colocou uma haste de extremidade, beleza? Pra ser a pontinha do foguete lá em cima, pessoal. Então, mano, ficou muito da hora mesmo, cara. Agora eu vou tá fazendo essa coisa aqui, ó. Essa janelinha em volta de todo o foguete. E agora a gente tem que fazer aquele negócio que segura o foguete, que eu falei pra vocês, né? Tipo uma torre de ferro que fica do lado do foguete, pessoal. Exatamente. Então, mano, ficou desse jeito aqui o nosso foguetão, velho. Só não deu pra escrever NASA e nem colocar também a bandeira dos Estados Unidos aqui. Porque eu não arranjei espaço pra fazer isso, tá ligado? Mas eu acho que ficou muito massa, galera. E ali embaixo é a parte do motor aqui do nosso foguete, beleza? E até que tem bastante espaço dentro dele, velho. Se liga. Ó, até que tem bastante espaço aqui dentro do foguete. Dá até pros astronautas ficarem mesmo, tá ligado? Como eu já tinha falado pra vocês, ele não ficou tão pequeno. E agora pra gente fazer essa coisa que fica aqui do lado, né? É uma torre que fica aqui do lado do foguete. Eu acho que eu vou tá utilizando o concreto, galera. De novo, beleza? Eu vou tá utilizando dessa vez o concreto vermelho. A gente vai fazer do mesmo tamanho do foguete. Porque ela tem que subir até lá em cima, esse negócio. Então, ó. Aqui a gente pula um, dois, três, quatro, cinco blocos, ok? Pulou cinco blocos aqui. Então a gente vai fazer três. Aqui a gente pula três também, ó. Pulou três aqui no meio. Pula três pra cá. E pula três pra cá, beleza? Vamos fazer a mesma coisa aqui. E beleza, galera. Vai ficar desse tamanho aqui, ok? Na real tem que ser um pouco maior. Isso daqui vai ficar um pouco maior aqui. Porque eu tenho que crescer mais um, ó. Pra cá. Beleza, pessoal. Então esse daqui vai ser o tamanho dessa torre. Que vai subir aqui junto com o foguete, beleza? E vai meio que pegar ele ali em cima, mano. Vocês já vão entender. Então, galera. Já tô fazendo aqui essa plataforma, né? E, mano. Eu tava pensando o seguinte, pessoal. É, a gente já tem um foguete aqui pronto pra ser lançado, né? Então, tipo. Se o vulcão que a gente vai fazer aqui na ilha entrar em erupção, galera. Na verdade, eu quero fazer ele em erupção, tá ligado? Então ele vai ser... Ele vai ser eternamente em erupção, galera. Porque eu quero fazer, tipo, uma fumaça. É um vulcão em erupção mesmo, tá ligado? Que eu vou fazer aqui na ilha. Então, o pessoal que trabalha aqui na NASA já pode se meter dentro do foguete e correr, né, galera? E voar lá pra cima pra se salvar do vulcão, né, galera? Então, beleza. A gente fez esse negócio aqui, beleza? Que é isso daqui que eu queria fazer. Eu não sei se eu fiz ele grande demais. Se eu fiz ele grande demais, eu vou diminuir, beleza? Mas agora a gente tem que fazer um negócio que conecta aqui o foguete, galera. Esse negócio aqui vai conectar no foguete, beleza? Então, galera. Como vocês estão percebendo, eu consegui fazer ali do lado aquela estrutura que eu queria fazer, galera. Basicamente, essa estrutura, ela faz esse negócio aqui, ó. Ela, tipo, tem um negócio aqui. Não sei se isso daqui é pra entrar os astronautas, galera. Não sei. Mas, tipo, eles passam por aqui, eu acho. Pra poder entrar aqui dentro do foguete, galera, ó. Eles passam por aqui e já entra aqui dentro do foguete, beleza? E aí, galera. Essa estrutura, além disso, ela prende aqui em cima o foguete, ó. Como vocês estão percebendo. E na hora de lançar esse negócio aqui, ele desconecta do foguete. Assim como aquilo ali também. E o foguete sobe, né, galera? Então, eu fiz aqui, como vocês estão percebendo, né? Ainda faltam alguns detalhes nisso daqui. Mas eu vou estar fazendo no próximo episódio, ok? Inclusive, vamos estar fazendo, tipo, uns prédios da NASA aqui em volta também. Nesse espaço aqui. Mas o nosso foguete tá bem aí, galera. Espero que vocês tenham curtido esse episódio aqui, ok? Compartilha com algum amigo seu, mano. O canal do MIT. Porque vocês sabem, quando o MIT chegar a um milhão de inscritos, eu vou estar trocando a Corboné. Então, compartilha com seu amigo. Pede pra ele se inscrever aqui. Pra gente chegar mais rápido a um milhão de inscritos. Se cada um de vocês compartilhar com algum amigo, a gente vai chegar mais rápido na nossa meta. E você vai saber qual é a próxima Corboné do MIT. Então, compartilha, ok? E, galera, se você quer aprender a construir uma cidade no Minecraft, igual aquela que eu tenho ali atrás, galera. Clica no primeiro link da descrição que eu vou te ensinar a como construir uma cidade do zero, ok? Como que você faz aí as suas primeiras construções. Vou te dar dicas de construção e decoração, beleza? Mesmo que você não saiba construir hoje, você vai sim conseguir ter uma cidade igual a minha aqui no Minecraft. É só clicar no primeiro link da descrição. E, além disso, eu também vou te ensinar como que você faz pra ganhar dinheiro com a sua cidade, beleza? Igual eu ganho hoje em dia. E, mano, olha como é que ficou da hora pra ver aqui o nosso foguete aqui de longe, galera. Caraca, velho. Ficou muito, muito massa. Será que dá pra ver aqui da praia? Eu já ia encerrar o vídeo, mas eu tenho que ver, galera. Eu tenho que ver aqui da praia, mano. Será que dá pra fazer isso? Ah, não dá, velho. Mas deixa eu aumentar aqui as chunks. Olha isso, mano. A gente consegue ver o foguete. Então, quando ele for lançado, dá pra acompanhar aqui da praia, cara. Mano, isso é muito top. E, bom, é isso, galera. Vou deixando esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham curtido. Só não se esqueça. Jesus te ama. Fica com Deus. E até o próximo vídeo. Fui! 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 Fui!